Tudo bom, continuando a game play de Final Fantasy XII, de onde paramos, dessa vez estamos nesse mapa, bem perto de um inimigo raro que vamos buscar, que fica nessa área ai, vou fazer o caminho até ele primeiro chegamos na área, só mostrar uma vez, para ver direitinho, onde ele fica esse inimigo raro é de troféu, então é forte, tem 50% de chance de aparecer, ao ativar o painel, coisa simples já apareceu de primeira, recebemos o troféu, e no roubo esse item ai, não tem nada interessante para falar a verdade, porém como é um inimigo raro, e de troféu, precisamos eliminar, para ir completando o bestiário do game e para finalizar essa área aqui, temos outro inimigo raro, um pouco mais a frente, ele pode aparecer nessa área, ou na proxima aqui eu já mostrei ele no canal, eliminando ele, temos 5% de chance, de receber uma arma muito forte, como já peguei quase todas as armas do jogo então eu já fiz vídeo dele aqui, temos 10% de chance de aparecer, ao eliminar essas gosmas, cada uma tem 10% de chance porém, depende da sua sorte, pode ser que apareça rápido, pode demorar, ai fica a critério da sua sorte, e do jogo vou querer mostrar o inimigo também, mais temos bastante dessas gosmas por aqui, pelo menos uma delas, vai fazer ele aparecer isso ai é certeza, pronto, primeiro matando tem 5% da arma, e no roubo aquele item garantido se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima, finalizamos mais uma área, eliminando todos os inimigos raros que temos nela